É muito interessante, quando a gente está falando com um povo que nem vocês, de contar um pouco da nossa vida. Meu nome é Robson Planhago, eu sou natural de Jatay, Goiás, trabalhei em várias empresas multinacionais, empresas pequenas, empresas médias, eu trabalhei na Siemens S.A., trabalhei na Klockner Holsten Zeitz, trabalhei na Martinelli, distribuidora de títulos e valores imobiliários no mercado financeiro, na Brasif Comercial Brasileira de PRSA, então eu tenho uma experiência grande na área executiva. E depois eu trabalhei também na área acadêmica, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, na FGV Online, a distância, eu tuporei muitos anos, mais de 10 anos, cursos na Fundação Getúlio Vargas, eu trabalhei na Universidade Federal de Viçosa, eu trabalhei na Unissal de Campinas, nos Salesianos, então eu tenho uma experiência acadêmica e executiva. E com essa experiência acadêmica e executiva, eu acabei escrevendo livros. Eu tenho vários livros na Amazon.com.br e no Clube de Autores.com.br. E esses livros que eu tenho, então, são livros na área de negócios e livros na área da poesia, porque também eu escrevo poesias. Toda essa minha experiência, então, tanto na área acadêmica quanto na área executiva, me propiciaram a fazer palestras. Eu já palestrei aí para várias instituições e também já palestrei inclusive fora do Brasil. A minha formação é na área da administração, eu tenho graduação na área, sou especialista em marketing na SPM, fiz um mestrado na PUC, sou filho da PUC de São Paulo e também sou doutor em ciências empresariais na Universidade do Museu Social Argentina. Nesse momento, então, eu venho dizer a vocês que me acompanhem, que façam parte da minha rede social, eu estou no LinkedIn, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, estou também no YouTube. Podem me seguir, porque eu vou começar a soltar aí diversos produtos na área de negócios. Sejam todos muito bem-vindos!